Salve, salve galera, é isso aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês vão assistir esse vídeo aí É isso aí galera, estou aqui na BR-116, sentido Rio de Janeiro, mas eu não vou para o Rio, tá? Não espero agora não galera do Rio de Janeiro, mais para frente eu estou chegando aí, com fé em Deus, mas hoje não, hein? E é isso aí, vou pegar a Dutra aqui, vou pegar a Fernão Dias, só vou aqui em Guarulhos, na Vila Galvão, né? Vou resolver umas correrias lá e daqui um pouquinho eu estou voltando, como sempre só vou fazer um vídeo de ida, tá galera? E vou lá para o lado do Imerim, só nas resolvências, é isso aí galera, quem não for inscrito no canal aí, se inscreve, deixa o joinha aí para fortalecer E estamos juntos nas paradas Vou deixar um abraço aqui para nosso amigo Thiago B. Silva, na BR Vou deixar um abraço também para o Daniel, né? De Guarulhos Daniel de Guarulhos não, que agora é o Daniel de Alagoas Daniel está lá para Alagoas Paulo Lima também, né? Um abraço para o Paulo Lima aí E a nossa amiga Tina Tudo bem, Tina? Eu sei que você vai comentar nesse vídeo Um abraço para você Para Cleusa Meu chará É de na estrada, né? É galera, é muita gente, não dá para lembrar tudo Tem o Romácio aí também, né? O Romácio é nosso parceiro aí, todos os vídeos assistem e comentam Um abraço Romácio Um abraço também para o nosso amigo Jean do Bom Voyage Eita galera, aí ó O acesso aqui da Fernandia como está Está bagunçado, hein? É isso aí, o Jean do Bom Voyage Um abraço para ele aí Eita Damião do Vectra A galera é muito grande, não dá para lembrar o nome de todos não, hein? Infelizmente tem Tem o nosso amigo Clévio, né? Que é lá do lado de Jundia aí Um abraço para ele também E é isso aí galera Vamos que vamos Nunca mais eu fiz Eu fiz um vídeo aí Para estar colocando aí Eu vou fazer esse vídeo aqui hoje Já fiz, eu acho que uns Quatro vídeos nesse local aqui E ficar fazendo vídeos sempre Mais ou menos no mesmo local Assim Fica muito repetitivo, né? E o nosso amigo Ed na estrada, né? O nosso amigo Ed na estrada Colocou uns vídeos esses dias aí No Nordeste, é pessoal Me fazendo inveja Porque Já estou aqui agoniado Para Para estar viajando lá para o Nordeste Está chegando E quando vai chegando Próximo da gente viajar A gente vai ficando mais ansioso E eu vou deixar um salve aí também Para o nosso amigo Renato Abreu Lá do Rio de Janeiro O Wilson do Rio de Janeiro Marcão A galera do Rio de Janeiro É de Omar Alexandre Alexandre, né Alexandre? É isso aí galera Vou fazer um vídeo aqui Pequeno Talvez eu vou dar aquela editada Jogar os dois juntos O calor aqui hoje galera No São Paulo Eu acho que ele está competindo com o Rio E com o Nordeste inteiro Talvez o Nordeste esteja mais Mais frio Mais frio do que Do que São Paulo Olha galera Também vou deixar um salve aí Para o nosso amigo Maciel Lima Na BR Essa filmadora Inclusive foi ele que Cedeu para mim, né? Então Quem quiser se inscrever aí Nos canais da galera Que eu falei aí Todos eles tem canalzinho aí No Youtube Está postando sempre aí Está postando sempre Nos vídeos Olha a paladra, hein? Belezinha galera? É, hoje está complicado De andar Nos lugares Porque na cidade O trânsito está Muito tenso E na BR Está isso aí Que vocês estão vendo O Anderson também, né? O Anderson Tajado O Joseni Um salve para vocês aí, viu? O seu Reginaldo O Nildo Felizberto É galera A gente vai lancando E vai lembrando o nome da galera Que Não dá para lembrar de tudo Igual eu estou falando É muita gente E para lembrar de tudo Fica complicado Tem o Hugo Dutra Tem o Marcial de Tem o Marcial também, né? Tem o nosso amigo Éder Baiano Tem o Jonas Mineiro É isso aí galera Um abraço a todos vocês aí Que eu estou falando Que eu estou falando os nomes E aí a gente vai Vai lembrando o nome Da galera aí, né? Eu já estou me aproximando Aqui do Do local Aí, ó Estou tendo que fazer Ultrapassagem pela direita Porque a esquerda Está meio complicada E a direita Está andando mais que a esquerda Não é que pode, né? Uma coisa dessa E é isso aí galera Vamos que vamos Calorão está Está bom Está para a praia, hein? Só que as praias não estão liberadas ainda, né? As praias ainda estão Restritas Mas está indo muita gente já, né? Belezinha galera Eu vou ficando por aqui E vou tentar fazer um outro Vídeo lá Para o lado da Zona Norte Lá no Ibirim E aí eu vou Vou colar, né? Vou ficando por aqui galera Aquele abraço Vídeo lá Vídeo lá